Olá, meu amigo! Seja bem-vindo ao canal da Amo Carro, a loja dos apaixonados por som e acessórios automotivos na internet. Eu trouxe para você aqui o Twitter Pies, o Twitter de painel da Hurricane. É uma peça que vai trazer muito mais eficiência em seu projeto automotivo, em especial nas frequências agudas. Você pode usá-lo para reposição, pode usar em mid-bass, alto-falante de porta. Ele é compacto, pode ver que é um tamanho muito reduzido, para melhor se adequar ao seu projeto e à sua necessidade. Possui alta eficiência, tem o divisor de frequência já embutido, 40 watts RMS de potência. E para melhor aproveitamento, pode ser instalado na coluna, próximo ao painel, na lateral, ou próximo ao retrovisor, na parte interna. E você pode também movimentá-lo para direcionar melhor ao som, de acordo com a necessidade do condutor, do veículo. Este aqui é o Twitter Pies da Hurricane. Com certeza vai trazer muito mais qualidade ao seu projeto. É a peça que faltava. Eu tenho certeza que você gostou. Curte o nosso vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva em nosso canal, pois sempre temos novidades aqui para você. Então, até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!